Chilex, baby Entre amigos, você estava tudo bem Nha ajuda, nha love, nha bebe Pensava levar, acabas na família La riba de altar, tu anel My baby, ufala na 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 I am a o cuta e abre em cabeça, babe I am a o cuta facin pan fica craze I am a o cuta e abre em cabeça, babe I am a o cuta facin pan fica craze Pegando o telefone em liga Neve o silêncio não mata Calquei mal com fácil, girl Disposito de tempo a mim como Apesar de tudo que é com fácil, babo A boca está fácil para ficar crazy A boca está fácil para ficar crazy A boca está abrindo a cabeça, baby A boca está abrindo a cabeça, baby A boca está fácil para ficar crazy Crazy, 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 crazy A boca está abrindo a cabeça, baby A boca está fácil para ficar crazy A boca está abrindo a cabeça, baby A boca está fácil para ficar crazy A boca está abrindo a cabeça, baby 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 Obrigado.